Atenção corredores, que tal ganhar um tênis novinho, um New Balance Tempo, no mole? Faz o seguinte, roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Saindo um vídeo quentíssimo, especial pra vocês aqui num dia diferente no canal, porque é, como eu disse, especial, é importante E até a Maratona quis aparecer no vídeo, né? Fala logo pessoal, Maratona, você que já é uma estrela, que adora aparecer aqui no nosso canal Pra quem ainda não conhece, essa é a nossa mascotinha, a Maratona Mas ó, por que ela tá aqui? Porque ela tá curiosa também pra saber o que veio nessa caixinha A partir de hoje, também a nossa parceira, As Lojas Correr Um dos maiores e-commerce de tênis do Brasil, agora, aqui também, no nosso canal Faltava um cupom de desconto de tênis, né? São mais de 4 anos fazendo review de tênis aqui E mais de 30 modelos testados Vem agora participar com a gente As Lojas Correr Que assim como o programa de quilometragem, ó Também é com K Maratona, dá licença um pouquinho agora pra gente Bem, agora que a Maratona deixou o espaço aqui Ficou melhor pra gente, né? Então vamos lá A caixinha vem assim, ó Condicione-se a ser feliz As cidades de Blumenau, Indaial ou Timbó Todas em Santa Catarina Mas os tênis chegam, os produtos também Chegam em todo o Brasil Eu já iniciei a abertura da caixa Porque é muito difícil tirar a caixa O lacre de durex aqui, né? Então vamos lá O que será que veio aqui nessa caixa Pra poder comemorar essa nova parceria Aqui no nosso canal Ah É uma caixa vermelha Vocês conhecem esse emblema aqui? Bacana, né? Ó Vamos botar essa caixa de lado E qual será o modelo que veio? Vamos ver juntos? Já começa interessante, ó Cartinha Isso aqui eu já vi nos stories deles Eles mandam Olha só Olha o detalhe A mão, meus amigos A mão Um por um Eles mandam uma cartinha Oi Silvio Chegou o seu incrível tempo Que será seu novo parceiro De quilômetros de alegrias Boas e felizes corridas Abraços da equipe correr Bacana, né? Olha o carinho que é feito Pra um por um A mão E eu já sei, é claro Como é o spoiler aqui da cartinha Que é o New Balance Tempo Um tênis que eu estava muito curioso Pra poder conhecer E agora Assim como eu Vocês também vão conhecer Olha que máquina de correr Esse tênis Pra quem não sabe É um dos modelos Intermediários da marca Vocês já conhecem Já viram vários reviews aqui Da New Balance No nosso canal E esse modelo Vem Pra substituir O New Balance Zanty Eu já mostrei aqui No nosso canal também É um tênis Que eu gosto muito De usar Que é um tênis Intermediário Pau pra toda obra É um tênis Pra treinos De velocidade E também Treinos de rodagem Média Ou Treino de tiro No meu caso Que sou o mais pesado É muito interessante E ele veio Uma cor bem bonita É difícil você ver Tênis hoje Na cor preta Eu já vi outras cores também Inclusive na loja correr Tem várias cores dele Mas ele é muito bonito E ó Leve Bem leve E Parece que muito confortável Vou fazer Os meus testes Do New Balance Tempo E em breve Posto no canal Como sempre O review aqui pra vocês Mas Não fui só eu Que ganhei não Pois é A partir de agora Você quer comprar Os seus tênis E busca sempre O cupom de desconto E assim ajuda a gente também Eu te ajudo E você me ajuda E todo mundo vai ganhar Até o dia 31 de julho 20% de desconto Pois é É só usar o cupom Quilometragem Tudo com K E na hora que você Efetivar a sua compra Você vai levar 20% de desconto Dá só uma olhada Aí na tela Qual que é o preço Desse calçado Hoje Normal É 599,90 No cartão 10 vezes sem juros Ou no boleto 569,90 Agora Usando o nosso cupom De 20% de desconto Olha pra quanto que ele vai 479,90 Isso até 10 vezes sem juros No cartão Ou 455,92 No boleto Pois é Uma economia de quase 120 reais 119,98 No mole Que o programa Moculometragem Junto com as horas de correr Tá dando pra você Pra comprar O New Balance Tempo Lançamento da New Balance Gostou? E não para por aí Pois é Além disso Acima de 300 reais Em compra Na Loja Correr Você tem um frete Grátis pra todo o Brasil Então Ah, mas eles são lá de Santa Catarina Vai ficar caro o meu frete Não Não fica caro Porque é De graça Na modalidade PAC Brasil inteiro Acima de 300 reais Gostou? Bacana, né? Mas não para por aí Então, ó Lojas Correr É a nova parceira Do nosso canal Nós temos um cupom De 20% de desconto Até o dia 31 de julho Os preços Que você buscar aí na internet Você vai encontrar Aqui com certeza Ao usar o nosso cupom Tá dando aquela força pra gente Pra dar aquela moral Dar aquela incentivada Aqui no nosso canal E pra poder Fechar com chave de ouro Essa parceria Que se inicia hoje Nós vamos sortear Sim Você vai concorrer A um par De New Balance Tempo Como esse aqui, ó Já pensou? Então faz o seguinte Terminando esse vídeo aqui Vai lá no nosso Instagram Pra você poder saber Todas as regras De como participar Do sorteio E quem sabe Levar aí pra casa No mole Um New Balance Tempo Da Loja Correr Pra você Gostou? Pois é Eu adorei E em breve Vocês vão ver Muitos treinos Com esse cara Aqui no meu pé Tá aí então Meus amigos Nova parceria Aqui no canal Lojas Correr Com 20% De desconto Pra poder começar E Sorteando Um New Balance Tempo Que é moleza Maior que essa? Não tem, né? Pois é Mandar um abraço Pra galera Da Lojas Correr Do grupo Hardt Lá de Santa Catarina Um abraço pessoal Boas vendas Pra vocês E que vocês consigam Mandar cada vez mais Calçados pro Brasil inteiro Pra poder ajudar Nossos corredores A percorrer Vários quilômetros Que vem pela frente Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo O amigo que tá aí Dias dos namorados Chegando Pois é Que tá precisando De um novo calçado Com essa nova fase Que nós vamos viver pela frente As coisas vão voltar Tenham fé Vão voltar E nós vamos voltar a correr Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeo Trazer informação pra vocês E também Uns mimos de vez em quando Por que não? Assim como aqui O sorteio Na molezinha E o cupom de desconto Das horas da hora de escorrer Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saírem Como esse Por exemplo Saindo no sábado Um dia que Normalmente não sai vídeo Você é notificado Assiste sempre a primeira mão Não perde o conteúdo E assim Participa de tudo que acontece Aqui no nosso programa Acompanha também Nas mídias sociais No Facebook No Instagram Inclusive ó Lá no Instagram Arroba Programa Estrava Programa com a metragem Ó Tudo com K E também Nossas maiores coberturas de sucesso Na TV Max Rio Tá aparecendo aqui embaixo Os horários E as datas das exibições Nossos vídeos na TV Certo? Meus amigos e minhas amigas Tá então Um presentão pra vocês Obrigado Lojas Correr Tamo junto Que a parceria seja longa Vai ficar tudo bem meus amigos Nos veremos em breve Tenham fé Continuem em segurança Se possível Fiquem em casa E até o próximo vídeo Valeu